Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro Entre Amigos Henrique e hoje estamos aqui com um papo sério extra hoje eu quero falar de um assunto muito importante, é um grande alerta para vocês que trabalham dentro da cozinha, que trabalham diretamente com os equipamentos de cozinha então deixa o seu joinha para a gente poder falar aqui para vocês, beleza? Bom gente, em primeiro lugar eu queria dizer a vocês que quantos acidentes domésticos são cometidos pela falta de cuidado das pessoas dentro da cozinha, não se deve ter falta de cuidado a gente tem que ter cuidado mesmo, qualquer cuidado que a gente tiver é muito importante Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que semana passada agora aconteceu um acidente de cozinha com uma amiga minha, a mãe da Sandy Minimirim, a Márcia e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar sobre o perigo da panela de pressão para você que tem o hábito e o costume de usar panela de pressão alguns cuidados devem ser cuidados, devem ser tomados, tá? para que você não sofra qualquer tipo de acidente dentro de casa por exemplo, ela sofreu um acidentezinho com a panela de pressão graças a Deus não foi nada de grave, ela se machucou um pouco mas poderia ter sido pior, graças a Deus que não foi, graças a Deus que não aconteceu nada de mais mas é sempre bom tomar cuidado com a panela de pressão Bom, eu vou dizer aqui para vocês alguns cuidados devem ser tomados para que você não sofra esse tipo de acidente afinal de contas, quando você está em casa e tem que usar alguns equipamentos na cozinha que tem que tomar cuidado, não só a panela de pressão, várias coisas dentro da cozinha você tem que tomar cuidado, faca para você também não se cortar e outras coisas mais para que você tome realmente cuidado mas eu estou aqui colocando em evidência a panela de pressão a panela de pressão é uma coisa que você realmente tem que, primeiro de tudo primeira coisa, primeira coisa verificar se a panela está bem fechada isso é muito importante, verifique se a panela está bem fechada outra coisa muito importante é você colocar a medida de água certa para não acontecer o problema de você colocar água demais, certo? outra coisa, isso aí é o principal quando terminar, antes de terminar você calcula o tempo que você vai deixar você vê o tempo certo que você vai deixar a panela outra coisa muito importante também, que eu quero que você verifique também quando terminar, apague o fogo é muito importante para você manter o cuidado com a sua panela de pressão apague o fogo, verifique o tempo que você colocar a panela para fazer o negócio lá a medida de água ou o que você for colocar na panela de pressão, certo? verifique a medida de água e claro, sempre verifique corretamente se a panela está fechada se a panela não estiver bem fechada, você vai lá e fecha bem a panela para não ter esse tipo de acidente, beleza? então, tomando esses cuidados, não vai acontecer qualquer tipo de acidente com você porque tem pessoas que deslizam a panela de pressão mas não sabem a importância do cuidado que tem que ter dessas coisas que tem que fazer e por isso acaba causando acidente outra coisa muito perigosa, por favor quando você for utilizar o gás o gás, né? o botijão de gás verifique depois que você está desligado desliga o botijão de gás não deixe aberto durante a noite, desligue para você não ter maiores acidentes então essas coisas são muito importantes eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu conversei com a Márcia ontem e eu falei para ela que seria importante fazer esse vídeo aqui para explicar a vocês a importância dos cuidados que tem que ter com a panela de pressão panela de pressão é uma coisa muito perigosa por que, gente? panela de pressão explode então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo panela de pressão explode então tenha esses cuidados verifique todas essas coisas veja se ela está bem fechada verifique a quantidade de água também quando você terminar de usar apague o fogo e calcule o tempo que foi colocar acontecendo isso você vai estar seguro nada vai acontecer beleza? para que não aconteça o que aconteceu com a Marcinha né? que ela teve que correr acabou caindo acabou se machucando um pouco a sobrinha dela gestante caiu por cima dela então toma muito cuidado gente é muito perigoso e na hora do desespero a gente sai correndo acaba se machucando e isso pode causar até um problema maior viu? então por favor tomem muito cuidado com a panela de pressão beleza? então é isso que é essa dica que eu dou aqui no papo sério cuidado com a panela de pressão e eu sempre vou tentar trazer alguma coisa aqui referente a esse tipo de coisa para poder alertar vocês porque tem gente que muita gente sabe mas tem muita gente que não tem esse cuidado de fechar bem a panela de pressão desde de qualquer modo e pode acontecer algum acidente beleza? então eu quero deixar aqui um abraço a todos um beijo carinhoso no coração e partiu tá? daqui a pouco eu vou continuar colocando um trabalhinho aqui na descrição beleza? para você ir lá e dar uma prestigiada ok? muito obrigado gente valeu esse foi o papo sério beleza? papo sério extra domingo tá? falando sobre excepcionalmente hoje domingo falando sobre isso beleza? quem sabe seja o domingo né cada uma vez por mês eu faço o domingo beleza? valeu gente ah mais uma vizinha que eu quero deixar vocês quero ver uma vizinha que eu vou dar a vocês aqui bem o vídeo de homenagem vai mudar de dia beleza? provavelmente domingo beleza? a partir da semana que vem eu devo estar fazendo domingo ou então eu acho que vou fazer durante terça-feira tá? porque terça-feira eu só rodo um vídeo então terça-feira então tá bom? é o vídeo de homenagem que será a partir de terça-feira ok? valeu gente então partiu